Você acha que é possível ser feliz no trabalho? E essa felicidade depende diretamente de ter dinheiro ou de fazer sucesso? Ou será que ela depende muito mais da nossa atitude? Eu estudei em escolas o sistema de ensino tradicional, que estimula a competição. E eu me adaptei muito fácil a esse sistema, porque eu sempre gostei muito de estudar. E logo, logo eu percebi que todo aquele meu esforço era recompensado. Já no ensino fundamental, ganhei o prêmio de melhor aluna. E eu fui ficando cada vez mais competitiva. Depois que eu entrei no mercado de trabalho, minha vida profissional era atingir metas. E eu achava que eu ia ser muito feliz quando eu conseguisse atingir as minhas metas. Então, eu atingi as principais delas. Terminei meu doutorado. Passei num concurso numa universidade federal, que era o emprego dos meus sonhos. Consegui publicar o primeiro artigo de uma revista A1, que é a revista top das galáxias da minha área. Até ganhei um prêmio de destaque internacional como jovem cientista. Então, as minhas principais metas estavam atingidas. Só que aquela felicidade toda que eu achava que eu ia sentir, não veio. Pelo contrário. O que eu senti foi um vazio tão grande. Porque o que eu fazia, na verdade, é que eu trabalhava, eu feia uma maluca. Eu vivia pouco com a minha família, com os meus amigos. Eu era uma arcarólica. E eu fazia isso para tentar preencher esse vazio de alguma maneira. Só que isso, na verdade, nunca funcionou. Eu nunca senti aquela felicidade, aquela realização no trabalho, que eu achava que eu ia sentir quando eu atingisse as minhas metas. Tem uma frase do Jim Carrey que eu gosto muito. Eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonharam, para que possam ver que essa não é a resposta. Mas então, qual é a resposta? Em uma pesquisa, os resultados mostraram que, em geral, as pessoas têm três atitudes em relação ao trabalho. Para alguns, o trabalho é um emprego, é um meio para atingir um fim. E, geralmente, essas pessoas focam em receber o salário no final do mês. Para outros, o trabalho é uma carreira. Então, para essas pessoas, o foco é crescer no trabalho, ser promovido e ganhar todos aqueles elementos relacionados a ter mais sucesso e ter mais prestígio. Já para outras pessoas, o trabalho é uma vocação. É algo com um significado muito maior nas suas vidas. É claro que uma pessoa pode considerar o seu trabalho como sua vocação e, ao mesmo tempo, se esforçar para ser promovido e querer receber o salário no final do mês. Mas os resultados dessa pesquisa indicam que pessoas que consideram o trabalho como a sua vocação são mais realizadas e mais felizes no seu trabalho e em outros aspectos da sua vida. Depois que eu li essa pesquisa, fez muito sentido para mim. Porque eu só consegui me sentir genuinamente feliz com o meu trabalho quando eu mudei completamente o meu foco. E não é que eu mudei de função. Eu, basicamente, faço as mesmas coisas hoje que eu fazia antes. Só que a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de ver o mundo, o paradigma que hoje governa as minhas ações é completamente diferente. Porque antes eu era focada aqui, no meu umbigo, em mim, no meu sucesso, em como as pessoas me viam, no meu currículo látis, enfim. Era nisso que eu focava. E hoje eu continuo desempenhando as minhas funções, mas o meu foco é muito mais o outro. Não são essas metas mirabolantes que é tão difícil de atingir e que mesmo quando eu atingia não me traziam felicidade. O meu foco é o momento presente, o aqui e agora. É todo dia me esforçar para aprender, para ser uma pessoa melhor, para estar mais presente no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha convivência com as pessoas. Hoje em dia eu me sinto muito mais grata. E eu sinto felicidade em poder contribuir para a formação dos meus alunos, em poder contribuir para que a experiência das pessoas que participem de um evento que eu organize seja mais enriquecedora. E se hoje eu tenho um cargo que me permite ser líder ou ser chefe e coordenar alguma reunião, o meu foco é no outro, é no que a minha equipe precisa. Que as pessoas que trabalham comigo se sintam incluídas, se sintam valorizadas, se sintam mais felizes onde elas estão trabalhando também. E poder contribuir para isso é o que enche o meu coração de alegria hoje. Então o aprendizado que eu tive é que quando a gente foca somente em ganhar mais dinheiro, somente em ter mais sucesso, a gente não consegue ser feliz, porque a gente não consegue ficar satisfeito, é um buraco sem fundo, não tem satisfação. Isso é uma compulsão. Mas quando a gente foca em servir, servir a um bem maior, usar os nossos dons, usar a nossa inteligência, para contribuir para o nosso trabalho, para as pessoas que trabalham diretamente conosco, para até pessoas que indiretamente serão beneficiadas com o nosso trabalho, tudo muda, tudo fica mais leve. Aquilo que antes era um esforço, era um martírio, fica mais tranquilo, fica até mais divertido. Então se eu pudesse resumir em uma frase, um insight que eu tive a partir dessas minhas experiências, é de que a felicidade no trabalho é quando você se sente útil, quando você vê que o seu trabalho está contribuindo para algo que é maior do que você. E você, como você se sente em relação ao seu trabalho? Como é a sua atitude em relação ao seu trabalho? Você vê o seu trabalho como um emprego, como uma carreira ou como uma vocação? Você está feliz ou você ainda não se sente realizado? Escreve aqui nos comentários. E se você sente que esse vídeo te inspirou de alguma maneira, compartilha nas suas redes sociais, envia para aquele seu amigo ou para aquela sua amiga que você sente que vai gostar de assistir esse vídeo. E o desejo do meu coração é que os insights que você precisa venham até você.